O que houve aqui? Estávamos descendo a estrada e ouvimos gritos. Quando chegamos lá, já era tarde demais. Mataram um ao outro? Não. Foi o espírito da vingança de Yarikawa. Um espírito? Você sabe parte do conto, mas não todo. Há tempos, os samurais do clã Yarikawa eram os espadachins mais habilidosos da nossa ilha. Em cada geração, um lorde aprendia o segredo da família. Uma técnica mortal chamada dança da ira, que podia atravessar defesas. A dança da ira achou seu maior mestre no lorde Tokyasa Yarikawa. Embora amado por seu povo, ele ressentia o poder do clã Shimura. Desesperado para ganhar o controle, ele iniciou uma rebelião sangrenta que tirou incontáveis vidas. O pai e os irmãos do Lorde Shimura foram mortos com a dança da ira de Yarikawa. Mas com a ajuda do clã Sakai, Shimura acabou com a rebelião e executou o Lorde Yarikawa. Antes de morrer, o traidor jurou vingar o povo oprimido que foi morto. Agora eles deixam oferendas em santuários, nas ruínas da velha Yarikawa. Eles pedem pela morte de seus inimigos. E o espírito da vingança de Yarikawa responde com a dança da ira. Você acredita que o espírito matou esses homens? Eles eram mercadores, conhecidos por enganar os clientes, lucrando com fraudes. Alguém rezou pelas mortes? Os santuários lotam com oferendas ao espírito, pedindo por uma retribuição sangrenta. Onde encontro os santuários? As pessoas queimam punhados de palha e pétalas para fazer fumaça. Assim o espírito encontrará seus pedidos. Olhe para o céu, Senhor. Tome cuidado. O povo de Yarikawa não esqueceu o papel que seu clã teve na derrota deles. Isso foi há muito tempo. Não para eles. Depressa em mim. Não para eles. Não para eles. Um santuário para o espírito da vingança. Alguém deixou uma mensagem. Eitaro é um traidor do nosso povo. Ele está no campo próximo. Acabe com sua vida miserável. Deve ser o campo de sobreviventes. Lorde Sakai, como podemos ajudar? Qual de vocês é o rei Taro? Sou eu. Alguém pediu ao espírito da vingança de Yarikawa para matar você. Por que fariam isso? Ele é um espião mongol. Desaparece toda noite por horas. Desaparece toda noite por horas. Não diz para onde vai. Não fiz nada de errado. Se está ajudando os mongóis, eu vou o descobrir. Nunca faria isso. Me deixe provar, por favor. Faça ele confessar, senhor. Eu explico, mas não aqui. Me siga. Não acredito que queriam a minha morte. Devia estar mais preocupado comigo. Diferente do espírito, eu sou real. Mas, senhor, eu o vi. Sério? Onde? Na estrada. Três bandidos tentaram me roubar. O espírito cortou a garganta deles e sumiu. É aqui que eu venho de noite, senhor. Um túmulo. Quem está nele? O nome dele era Dodiru. Nós éramos próximos. Mas a família dele está no campo. Não posso dizer por que venho sem ver eles. Entendo. Mas as pessoas do seu campo não estão assustadas. Não é seguro pra você. Pra onde eu iria? Siga até Ariake. Vá, antes que seja tarde demais. Obrigado, senhor. E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?